Fala galera! Beleza? Rednet F1 com vocês em mais um vídeo. Hoje vocês me acompanham aqui com um gameplay nostálgico. Vamos jogar um pouquinho de Mega Man X para o saudoso Super Nintendo. Vamos detonar esse robô safado aqui que já está querendo me enfrentar. Vamos subir por aqui e continuar avançando com o Mega Man. É um jogo bem antigo galera. Muita gente gosta da franquia Mega Man. Passageira... Ah! Droga! Eu acho particularmente... Esse jogo é muito difícil para mim. Tem que ser muito... Prestar bastante atenção, ter bastante habilidade em jogos nesse estilo. Porque eu morro muito. Mas vamos prosseguir aqui só pelas primeiras fases. Para a gente recordar um pouquinho desse clássico dos videogames criado pela Capcom. Na época que ela realmente sabia fazer jogos, né? Era difícil naquela época você ver algum jogo ruim da Capcom, né? Na época do Super Nintendo... É... Na época do Super Nintendo, do Mega Drive, era difícil você ver... Ah! Vamos usar essa habilidade super... Maneira aqui do Mega Man. Era difícil você ver a Capcom fazer um jogo ruim antigamente. Agora não é. Não que ela faça isso o tempo todo, mas eu acho que... O padrão de qualidade dela caiu um pouco. Não é mais a mesma coisa. Naquela época ela realmente criava só jogão. Então... Agora nem tanto. Agora... Ela caiu um pouco do... Da... Do padrão. Até as franquias famosas, assim, ela não tá fazendo tão bem quanto fazia. Não que ela seja... Passou a ser uma... Ah! Uma produtora ruim. Só faça jogo ruim. Essas coisas. Mas... Eu sinto que ela já foi melhor, né? Mas que agora... Desculpa. Mas que agora ela tá um pouco mercenária com essa história de DLC, né? Acho que um pouco é a... É só um eufemismo aqui que eu usei, né? Um pouco mercenária. Ai, droga. Mas é isso aí, gente. Vamos lidar aqui com esse bípede. Eles sempre liberam um pouquinho de sangue pra gente. Vamos avançar aqui com o menino robô. Droga, agora já vem mais inimigos junto com essa abelha aqui. Essa abelha robô também. Aqui tudo é robotizado. A gente pode notar, galera. Aqui é meio que uma mudança bem drástica no visual do Mega Man. Se a gente for comparar com os primeiros jogos, né? Com aqueles jogos sem ser da franquia X. Esse aqui é o primeiro. A série continua no Super Nintendo, né? Tem mais títulos. Teve continuações. E também no Playstation 1. E Playstation 2 também. Acho que o último Mega Man X foi lançado no Playstation 2. Eu só cheguei a jogar alguns, não. Só cheguei a jogar todos. Isso aqui eu estou colocando num emulador de Super Nintendo. Pra gente poder acompanhar. Já que eu estou... Já que eu só tenho um PC pra poder gravar. Mas com certeza deve ter na... No Wii, né? No eShop. Deve ter esse jogo aqui, sim. Com certeza. Depois eu vou dar uma pesquisada. Pra quem tiver Nintendo Wii, é uma boa pedida. Que o jogo é muito bom. Exige bastante das habilidades do jogador, né? O legal é que só tem dois botões, né? Tem um botão de pulo e tem um botão de ataque. Eita ferro! Vamos aproveitar a carona do carro. Trouxão! Droga! Trouxa agora fui eu. Droga! O que eu estou falando? Morre, cara. Isso aí. Ah, deixou o carro ali. Sacanagem. Vamos continuar avançando aqui. Agora vai ser... A parte final dessa fase inicial. O cara vai ficar lançando esses caras pra lá. É só a gente correr. Não precisamos... Preocupar. Pular desse cara só quando ele vem assim. É, agora... Agora foi um pouco difícil, né? Vai lá, meu filho. Isso aí. Já chegamos ao limite. O cara vai continuar arremessando... Arremessando, né? Colocando esses carros aqui com esses robôs. Beleza. Exploda! 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 O que será que vai acontecer agora? Uma cena toda de mistério. Um robô ali chega para nos enfrentar. Será que ele é capaz de me deter? Ah, droga! Sai pra lá, cara! Ah, droga! Tomei! Que bonito! Ah, um HM é meio fraquinho. Ah, bom! Ah, droga! Seu chato! Eita! Seu corno! Sai de mim, rapá! Sai de mim! Sai! Sai pra lá! Ah! Ah, droga! Sai! Droga, droga! Fui preso! Droga, droga! Ih, vai começar a falação agora. Vou passar direto. Se vocês quiserem, dá um pause aí no vídeo para ver o que os caras estão falando. O que está aparecendo ali escrito. Ih, um tiro salvo ao Mega Man! E ao zero! O cara já ameaça aquele com seu canha super potente. Zero! Você me salvou, zero! Você não é mais zero! Agora você é um! Você é dez, zero! Isso aí, cara! Eu não podia deixar de te salvar. Você estava em perigo. Aquele robô ia te derrotar. Com toda certeza! Lembre-se! Lembre-se que você é meu amigo, meu irmão de fé, meu irmão camarada. Eu sempre vou te ajudar sempre que você precisar. Conte comigo sempre, Mega Man! Passa! Passa logo, zero! Isso aí! A palhaçada já acabou! Beleza! Tchau! Tchau, zero! Tchau! Tchau! Foi bom te ver, tá? Fique bem! Vamos agora prosseguir para as fases principais. Tem aqui o código já para a gente poder usar no Password. Que aqui o Super Nintendo, para quem chegou a jogar, quem é da época e tal, não usava nenhum save assim no HD, nem tinha memory card, nem nada assim. Você usava sempre Passwords. E não eram todos os jogos que tinham essa funcionalidade. Agora nós temos aqui oito robôs principais das missões. A gente pode escolher qual fase a gente vai prosseguir. E sempre que a gente derrotar um robô, a gente vai pegar a habilidade dele. É... Não tem uma ordem exata para você poder prosseguir nessas fases. Mas tem uma... Geralmente quando eu jogo esse jogo, eu vou tentando fazer as fases. Já que eu vou conseguindo, eu vou passando e tal, eu não procuro ficar escolhendo não. Escolhei a fase aqui do Pinguim. Esse robô Pinguim, que é no gelo. É uma das que eu gosto desse jogo. Eu não cheguei até o final do jogo ainda. Oh, droga. Já perdi com coelhinho. Gráficos bem simplistas mesmo, pra hoje em dia. Você consegue ver aí algumas pontas assim, né? Eu acho essa fase bem difícil. O jogo em si é difícil, né? Olha lá. Minha vida... Levei alguns... Opa! Ah! Maldito! Seu safado! Sai pra lá! Vamos aí! Virou porpurina o Mega Man agora. Vamos de novo. Vamos ver se eu consigo terminar essa fase aqui, galera. Tem um número... Opa! Opa! Aí vai surgir outra paradinha aqui. Droga! 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 Sai daí, coelho! Isso! Vou continuar avançando pra não tomar o dano. Exploda! A gente pode carregar o tiro. Uma coisa que eu não tinha falado antes. Vai! Pula aqui. Hum, seu lenhador. Fica fazendo sempre as mesmas coisas. Não enjoa, não? Olha o coelhinho! Que safadinho! Opa! Primeira vez que eu vejo um coelho na neve, né? Quem que é um coelho robô? Parece agora os morceguinhos. Eu queria me atrapalhar, mas eles não são de nada. Eles são menos que um zero à esquerda. Imagina se eles conseguem me atrapalhar, alguma coisa assim. Beleza! Vem essas rodas aqui. Vamos pulando. Pulando, Mega Man! Pulando! Vamos roubar um pouquinho. Sempre andar com esse poder carregando. Essa música enjoada que é do poder carregando. Ah, beleza! Subimos mais um nível. Venha para cá. Isso! Opa! Essa aqui é me pegar, né? Ih, achamos uma cápsula aqui. O pai do Mega Man vai falar para a gente um pouco. Oi, meu filho. Quanto tempo eu não te vejo, cara. Sinto tanta saudade de você. Eu te criei para poder salvar o mundo. Mas... Alguma coisa aconteceu que eu virei esse espectro fantasma aqui. Que sempre existiu... No... Série... De... Mega Man. Eu não sei o que vai acontecer de mim agora. Mas eu preciso que você continue lutando contra sabe-se lá o que. Eu não sei ainda. Mas eu vou te dar um poder e você vai descobrir. Tá tudo congelado. Você precisa fazer alguma coisa. Vamos! Use essa modificação que eu vou te dar. Vamos! Acaba de falar. Você vai ficar sempre ouvindo. Obrigado. Vamos! Vamos! Vir aqui para essa cápsula. Vamos ver o que vai acontecer com o Mega Man. Apareceram já umas botinhas ali. Em branco. Eu posso usar esse movimento aqui. Que vai me deixar mais rápido durante um tempo. É o poder mais útil que eu ganho. Assim. Bem básico. Um dos poderes mais básicos. Ah! Safado. Cretino. Sem vergonha. Ah! Que eu bicho safado também. Eu não gosto desse cara. Um dos poderes mais básicos. Como eu estava dizendo, galera. A gente poder deslizar mais rápido. Isso vai dar certa agilidade ao garoto. Ai! Droga! Valeça! Seu cabelo aí tá sinistro, hein? Tá brabo. Vamos cuidar disso aí. Vamos pegar esse robô aqui. Vou poder auxiliar a gente. Toma. Toma. Um soquinho poderoso aí. Essas mariposas. Mariposas. Bem. Libélulas. Flutuantes. Isso. Vai pro buraco. Tá bom. Agora eu não consigo mais avançar com o robô. Vamos... Ah! Como é que eu saio daqui? Ah! Era pra cima. Continuar avançando com o Mega Man. Paz. Tranquilidade. Bem sereno. Vivendo das bolas de neve que esse safado cretino lança. Para de fazer isso, cara. Caramba! Ô! Vocês são uma busa... Opa! Saúde, meu filho! Obrigado! Vaza! Opa! Caramba! O cara atinge com uma bolinha de nada e o... O cara já morre. Chegamos aqui na parte final da fase desse primeiro chefe. Vamos entrar no melhor estilo aqui. Aparecer aquele pinguinzinho safado. Você não é de nada. Eu posso tudo. Toma aí uma pedra. Toma outra pedra. Ah! Você pensa que vai conseguir? Mas você não vai conseguir. Ele já bota lá no escudozinho pra poder me derrotar. Tu pensa aqui. Tu pode ir comigo, opa. Mas não pode, não. Eu uso a sua arma contra você lá. Tô preparando o meu escudo. Ah! Eu não tenho preto, não. Você pode... Ah, droga. Foi atendido. Para de brincar, animal. Toma aí, meu filho. E agora... Ah! Tomei. Tomei. Eu vou morrer com certeza. Vamos lá. Vai congelar mais um escudinho pra você, não é você? Epa! Ah! Não! Não. Não pode. Assim não pode. Assim não dá, meu amigo. Assim você... Assim você... Não sei o que eu vou falar, entendeu? Mas assim você é alguma coisa, entendeu? Ou não? Ou será que sim? Será que não? Não sei. Vem cá de novo. Vem a minha senhora. Tem a voz de Roberto Carlos, que não tem nada a ver com nada. Toma aí, seu... Ah! Pensa que tu pode fazer alguma coisa comigo. Mas tu não pode, não. Ah! Agora deixa eu ver que as suas status me machucam, né? Toma aí, meu filho. Não. Você não vai fazer isso comigo, não. Eu vou continuar. Opa! Ah! Droga! Não! Não! Não faça isso! Oh, meu amigo. Vamos conversar. Opa! 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 Vamos lá! Vamos lá que eu vou... Opa! Opa! Meu filho! Vai pra lá, meu filho! Vai com esses... Coisinhas de merda aqui. Vai pra lá. É! Já aprendi a de perto de você. Não adianta, não. Já aprendi, cara. Só eu ir de um lado e do outro, olha lá. Olê! Vai pra lá. Isso! Isso, olha lá. Oh! 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 Não! 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 Isso não pode estar acontecendo. Drogas, drogas, drogas. Fala, galera. Voltei aqui pro chefe. Tinha morrido. Tive que voltar a fase, infelizmente. Mas pra vocês não saírem prejudicados, eu dei uma editada, pulei e tal. Vamos voltar a enfrentar esse pinguim safado. O pinguim safado. Vamos usar o vento ao meu favor. O cara vai construir de novo essas estátuas de gelo aqui. Vamos continuar atirando pra poder atingir ele. Vamos pular ali que ele vai deslizar pra nossa direção. Continuar carregando o tiro aqui. Opa! Opa! É, leca, não fui fazendo isso, tá de sacanagem. Droga, 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 droga. Desfia, minha cabeça. Esses jefe são muito ladrões, cara. Proxão, errou. Vamos vir pra cá. Toma aí. Toma aí, meu filho. Toma aí com essa parada, eu vou destruir do mesmo jeito lá. Volta lá, o meu favor, e vou destruir você lá. Ah, tô aprendendo a jogar contra você, meu filho. Não adianta não. Não adianta não. Toma lá, mano. Não! Opa! Vai pra lá, pinguim. Ah, vocês veem que ele sempre mantém uma sequência, né? Igual... Ah! Foi só eu falar! Foi só eu falar! Meu dito, meu dito! Deferento! Horrível! Vamos de novo. Não vou desistir de lutar. Imagina se eu fosse. Vamos lá, agora você vai cair, meu filho. Você vai cair. Você vai cair sobre os meus pés. Não adianta não. Eu vou continuar pulando aqui e você vai atirar no vento. Whisky sempre se mantém o mesmo. Com algumas pequenas variações, o que torna ele um pouco imprevisível, não totalmente. Ah, agora o cara vai vir pra cá. Tá só, eu vou continuar atirando nele. Ele vai dar aquela cabezadinha básica, aquela leve vinda pra cá. Vai fazer mais uma estátua. Fui congelado. Como é que eu descongelo? Caramba! Salve pelo bongo. Mais estátuas. Assim não é possível. Assim não pode, assim não dá, meu filho. Assim você vai... Opa! Toma! Consegui pular tempo. Vai para lá. Vai para lá de novo. Isso! Para cá! Desvia, desviando. Não pode descer, desvio da conduta. Tá bom! Dá pra ficar aqui. Vamos continuar atirando essas estátuas. Ele vai dar aquela cabecetada leve. Vamos, meu filho! Isso aí! Detonando suas estátuas novamente. Isso! Beleza! Vai! Continua levando dano. Tenha a decência de morrer. Não, 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 não! Cai na armadilha dele! Não acredito! Vai para lá! Isso! Detone as suas estátuas. Isso mesmo! Do jeito que eu estava querendo. Isso! Só falta um ponto! E agora você vai dar aquela... Ah! Me matou, safado! Cretino! Assim não dá! Assim não dá, moço! Não deu! Beleza, galera! Vamos tentar aqui de novo. Eu morri. Infelizmente estou com um pouco de sangue. Provavelmente vou morrer de novo. Mas eu tive que voltar a fase toda. Fiz ela bem rápido. Eu dei uma editada nessa parte. Então vamos enfrentar o cara de novo. Ele já começa tendo aquela cabecetada nojenta. Tentando com pelas paradas. Agora vai atirar. Não! Não! Caramba! Oh, bosta! Vai para lá, meu filho! Isso! Tenha a decência de morrer, por favor! Morra! 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 Não é possível! Assim não dá! Assim não dá! Assim não dá! Assim não dá! Vamos de novo com a vida cheia! Vamos de novo com a vida cheia! Vamos ver o que acontece agora! Agora esse maldito vai cair! Maldito cara! Assim não dá, meu! Assim não pode! Assim não dá! Vai para lá! Vai para lá! Fica no seu cantinho e eu fico no meu! Tá bom? Vamos delimitar áreas aqui! Opa! Com essa sua barriga aí, ó! Barigueta! Ai, vamos retornar essas estátuas com a sua cabeçada para lá! Não quero saber de você aqui não! Isso aí! Vai para lá! Você podia usar essa barriga para o bem, né? Refletir balas, essas coisas assim! Podia proteger algumas pessoas! Mas não! Você tem que ser do mal! Você tem que tentar matar as pessoas! Ou melhor, o seu robô! Vai para lá! Vai fazer nada comigo aqui não! Vai para lá! Você não vai me trollar não! Ufa! Vai para lá! Você vai tentar me trollar agora! Não vai! Opa! Ah! Congelei! Congelei! Assim não dá! Descongela Mega Man! Ah! Droga! Tomei dano! Não! Não posso tomar dano! Eu tomo muito dano de uma vez! Terrou bem! Terrou bem Capcom! Ai meu filho! Toma! Não! Congelei de novo! Assim não dá! Ah! Droga! Vai meu filho! Você vai... Não! Você vai falecer antes de mim! Eu acredito nisso! Você vai falecer antes de mim! Não! Não! Assim não! Assim não! Ai! Vamos! É! Exploda meu filho! É assim que o povo gosta! Finalmente! Finalmente! Na última gota de sangue! Mais um dano! Eu... Virava porpurina de novo! Eu não né! O Mega Man! Eu não viro porpurina! Eu sou macho! Yes! Beleza! Então galera! Eu fico por aqui com o meu Gameplay de Mega Man! Espero que vocês tenham gostado! A gente ganhou uma habilidade do gelo! Que é a outra armadura que a gente pode utilizar! Eu fico por aqui! Um grande abraço a todos! E fui!